Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes. Hoje é quinta-feira, vamos aí mostrar o que está acontecendo no mundo dos esportes, a sua programação esportiva aqui na internet. Vamos ver aí os destaques do programa de hoje. E já estamos de volta com o nosso Ai Amigos Esportes. Hoje, terça-feira, vamos ver aí como está o Campeonato Brasileiro da Série A. Atenção São Paulino, é hoje a 31ª rodada do Brasileirão 2019 da Série A. Acontece hoje, quinta-feira, 7 de novembro, às 7h30 da noite. O quarto colocado São Paulo, do técnico Fernando Diniz, recebe o desesperado e 17º colocado Fluminense, do técnico Marcão, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, em São Paulo. A classificação momentânea da Série A, o líder é o Flamengo, 71 pontos. Em segundo lugar está o Palmeiras, agora com 66. Terceiro é o Santos, agora com 61. Fechando o G4, São Paulo com 52 pontos. Quinto é o Grêmio com 50. Sexto agora é o Corinthians com 48. Sétimo é o Atlético Paranaense com 47. O Internacional caiu para o oitavo com 46. Em nono lugar vem o Bahia, 43. Em décimo, o Goiás com 42 pontos. Virando a página, décimo primeiro lugar, o Atlético Mineiro com 39. Ao lado do Vasco, décimo terceiro com 36 pontos, vem o Fortaleza. Décimo quarto agora é o Cruzeiro com 34. Décimo quinto estão empatados Botafogo e Ceará com 33. Na zona de rebaixamento, décimo sétimo Fluminense com 31. Décimo oitavo, o CSA com 29. Décimo nono, a Chapecoense com 22. E na Lanterninha, o Havaí, já rebaixado com 17 pontos. O Verdão venceu. Ontem, pela 31ª rodada do Brasileirão 2019 da Série A, em noite de VAR, polêmicas e expulsão, o vice-líder Palmeiras segue na briga pelo título e derrotou fora de casa por 2x1 o Vasco da Gama no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O Verdão saiu na frente logo aos 11 minutos de partida, com meia Lucas Lima, que recebeu linda assistência de Matheus Fernandes e chutou duas vezes no gol para vencer o goleiro Fernando Miguel. A Cruz de Malta empatou aos 18. Rossi cruzou rasteiro e o lateral direito Mike se atrapalhou e marcou contra o próprio gol. E no segundo tempo, com o auxílio do VAR, o Palmeiras garanteu a vitória aos 31 minutos. O atacante Luiz Adriano ganhou a dividida e finalizou para o fundo das redes e manteve o time na caça ao líder Flamengo. O Peixão também venceu. Ontem, pela 31ª rodada do Brasileirão 2019 da Série A, o Santos segue na briga pelo título e venceu fora de casa por 2x1 o Lanterna Havaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Em primeiro tempo agitado, o Peixe abriu o placar em cobrança ensaiada de escanteio logo aos 8 minutos. Carlos Chances bateu o rasteiro, Felipe Jonathan deixou a bola passar, Marinho chutou, a zaga desviou e na sobra açucarada, o atacante Eduardo Sacha estufou as redes. O Santos ampliou aos 23 minutos. O atacante Marinho fez bela jogada individual da direita para o meio e chutou rasteiro no cantinho do goleiro Frigieri, que não alcançou a bola. E o Leão da Ilha fez o seu gol de honra aos 34 minutos. Richard cruzou, a zaga afastou mal e no rebote, o meia João Paulo foi muito feliz e acertou o ângulo do goleiro. E o Timão venceu ontem pela 31ª rodada do Brasileirão 2019 da Série A. O Corinthians encerrou o longo jejum de vitórias e bateu por 3x2 o Fortaleza na Arena Corinthians em São Paulo. O Leão do Pici saiu na frente no primeiro tempo aos 33 minutos. Bruno Melo cruzou para trás e o atacante Romarinho dominou e bateu forte no fundo do gol. O Timão respondeu imediatamente e empatou aos 36 minutos. Pedrinho chutou cruzado de fora da área. O atacante argentino Bozzelli dominou e chutou por baixo do goleiro Felipe Alves para balançar as redes. Depois do intervalo, o Corinthians virou logo aos 2 minutos. Janderson cruzou na medida para o volante Júnior Urso, marcar de cabeça o gol da virada. O Fortaleza arrancou a igualdade aos 6 minutos. Romarinho chutou de fora da área. Walter espalmou e no rebote, Bruno Melo levantou a bola na área e o atacante Chiesa completou de cabeça para o gol. E o Timão garantiu a vitória após 8 jogos aos 26 minutos. Clayson cruzou e o atacante artilheiro Bozzelli cabeceou no canto superior do goleiro que não alcançou a bola e assistiu a comemoração dos mais de 22 mil torcedores no Itaquerão. Agora, no Ai Amigos Esportes, aqui no nosso estúdio improvisado, o assunto é vôleibol. Vamos ver aí as notícias do vôlei. Tricolor em vantagem, a partida adiada na final do Campeonato Paulista Feminino 2019 de vôlei aconteceu ontem, quarta-feira, 6 de novembro à noite, sem goteiras em Barueri, no ginásio José Correia, com a trupa inspirada, Lorene 19 pontos e Tainara com 13. O São Paulo Futebol Clube Barueri está em vantagem na série final, vence por 1x0 e derrotou na partida de ida por 3x7x0 o Osasco Aldax, com parciais de 25x22, 26x24 e 26x24. E a partida de volta na final do Campeonato Paulista Feminino 2019 de vôlei, jogo que acontece na sexta-feira, 8 de novembro, às 9h30 da noite, em Osasco, no ginásio Professor José Liberati. Osasco Aldax, do técnico Luiz Omar de Moura, precisa vencer duas vezes no mesmo dia, o São Paulo Futebol Clube Barueri, do técnico José Roberto Guimarães, que precisa apenas de mais uma vitória para conquistar o título. Em caso de uma vitória para cada lado, o título paulista será decidido no Golden Set, que será realizado logo após a partida. O assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série B. Sabadão é dia de derby campineiro, pela 34ª rodada do Brasileirão 2019 da Série B, jogão que acontece no próximo sábado, 9 de novembro, às 4h30 da tarde. O 14º Guarani de Campinas, o técnico interino Thiago Carpini, faz o derby campineiro de número 195 em casa, contra a 11ª colocada Ponte Preta de Campinas, do técnico Gilson Kleina, com torcida única do Bugre, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A classificação da Série B, após 33 rodadas, o líder é o Bragantino, 65 pontos já garantido na Série A no ano que vem. Em 2º está o Esporte 57, 3º Atlético Goianiense 54, em 4º Coritiba com 53 pontos, fechando o G4. 5º é o Paraná Clube com 50, 6º América Mineiro 49, 7º Operário Ferroviário com 48 pontos, em 8º lugar estão empatados Botafogo de Ribeirão, CRB e Cuiabá, todos com 47 pontos. Virando a página, 11º lugar é a Ponte Preta de Campinas com 43, 12º é o Brasil de Pelotas 42, 13º é o Vitória com 40, 14º estão empatados Guarani de Campinas e o Oeste de Baruri com 39 pontos, 16º é o Londrina com 35, 17º já na zona de rebaixamento Figueirense 34, 18º é o Vila Nova 32, 19º é o Criciúma 31 e na Lanterninha o São Beto de Sorocaba com 30 pontos. Agora, amigos esportes, vamos ver tudo sobre basquete, vamos ver o que está acontecendo no Brasil, no mundo, através do esporte com basquete, deixe a sua opinião, escreva aí nas nossas redes sociais, o assunto agora é basquete. A quarta rodada no primeiro turno do NBB Caixa 2019-2020 de basquete masculino, continua nesta quinta-feira, 7 de novembro, com duas partidas. Às 7 horas da noite, o Sandy Bauru Basquete recebe em casa o São José Basquete Bal no ginásio Panela de Pressão, na cidade Sem Limites de Bauru. E às 8 horas da noite, o São Paulo Futebol Clube recebe em casa o Universo Brasília, no ginásio Dr. Antônio Nunes Galvão, no Morumbi, em São Paulo. A classificação momentânea do NBB Caixa 2019-2020, o líder é o Corinthians com 11 pontos. Em segundo lugar estão empatados Sesi Franca Basquete e Unifacisa com 10. Em quarto lugar aparecem empatados Flamengo e Minas Tênis Clube com 9. Em sexto lugar estão juntos Mogi das Cruzes, Paulistano Corpóres, São Paulo Futebol Clube, Esporte Clube Pinheiros e Botafogo, todos com 8 pontos. Em décimo primeiro lugar estão empatados o Universo Brasília e Renata Rio Claro Basquete com 7 pontos. Em décimo terceiro lugar é o Basquete Cearense com 6. Décimo quarto é o Bauru Basquete ao lado do Pato Basquete com 5. E na lanterninha, o São José Basquetebol com 4 pontos. Agora aqui da nossa redação improvisada, o assunto é Copa Paulista. Vamos ver como está aí o único representante da nossa região, o 15 de Piracicaba. Atenção, torcedor Ninhoquinha. A partida de ida na final da Copa Paulista 2019 acontece neste sabadão, 9 de novembro, às 6 horas da tarde, com a segunda melhor campanha, o 15 de Piracicaba do técnico Tarcísio Pugliese recebe o São Caetano do técnico Marcelo Vilar, que somou aí a melhor campanha geral no estádio Barão de Serra Negra no Barão, em Piracicaba. Vale lembrar que o campeão da Copa Paulista 2019 terá o direito de escolher a competição nacional em 2020, ou disputa o Campeonato Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil, e ao vice-campeão ficará a vaga remanescente. Agora, nós, amigos esportes, vamos ver aí tudo sobre basquete. Vamos ver o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, através do esporte, o basquete. A quarta semana do NBA 2019-2020 prossegue nesta quinta-feira com quatro partidas. O Charlotte Hornets enfrenta o Boston Celtics, tem San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, o Phoenix Suns recebe o Miami Heat, e o Los Angeles Clippers enfrenta o Portland Trail Blazers. A classificação na Conferência Leste está sim. O Boston Celtics lidera, tem Milwaukee Bucks, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Indiana Pacers e Detroit Pistons, fechando aí as oito primeiras colocações que dão direito à próxima fase. Já na Conferência Oeste, o líder é o Los Angeles Lakers, seguido de Dallas Mavericks, David Nuggets, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Houston Rockets e San Antonio Spurs. Ontem, pela quarta semana do NBA 2019-2020, jogos que aconteceram nesta quarta-feira, 6 de novembro, o Detroit Pistons venceu o New York Knicks, o saco de pancadas da Conferência Leste, por 122 a 102. O Indiana Pacers venceu o Washington Wizards por 121 a 106. O Chicago Bulls venceu o fora-de-casa o Atlanta Hawks por 113 a 93. O Toronto Raptors, atual campeão da NBA, venceu o Sacramento Kings por 124 a 120. O Memphis Gilles venceu o Minnesota Timberwolves por 137 a 121. Dallas Mavericks superou o Orlando Magic por 107 a 106. O Thaddeus venceu o Philadelphia 76ers por 106 a 104. O Milwaukee Bucks foi para Los Angeles e venceu o Clippers por 129 a 124. E no principal jogo da rodada, o Houston Rockets, com grande atuação de James Harden com o Barba, que fez 36 pontos, bateu o Golden State Warriors por 129 a 112. Boa aí, amigos esportes, de hoje, quinta-feira, está chegando ao final. Quero que você participe ativamente, se inscrever no nosso canal, se inscrever através das redes sociais, comunique-se com a gente. Também se inscreva no nosso canal lá no YouTube para você estar sempre por dentro dos esportes da região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. Escreva, participe. O seu carinho é muito importante para a gente e quero aqui agradecer também a sua audiência. Conto com vocês lá na terça-feira com mais um inédito Ai Amigos Esportes. Um ótimo fim de semana e curta aí terça-feira tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo na sua programação esportiva na internet.